Bom dia, um abraço meu povo. Baianinho de Juazeiro por cá, viu? Juntamento aí o Quinto Família. Vamos iniciar mais um vídeo pra cá, senão o senhor rezou, né? Toda honra e toda glória, seja dada a Deus, meu povo. Vamos por cá mais uma vez. Oi, meu amor. O cocó. O cocó, é? O cocó. Hoje a Ana Júlia tá aí na diva. Né, papai? E assim, ó, bom dia! Bom dia! Bom dia, minha gente! É, papai. Eita! Deixa o papai falar. Tá bom, meu povo? Estamos por cá. BR-101. Vamos se aproximando de Estância, Sergipe. Estância no Sergipe, minha gente. Vamos se aproximando aí da linda e bela Estância. Litoral, Sergipano. Descarregamento efetuado ali no cliente. E o que liga é o Feira de Santana. Vou fazer um resumo aí da semana, minha gente. Hoje, sexta-feira, dia 6... Dia 6 do 1... Dia 6 do 1... Do... De 2023... Dia 6! Né, papai? É! Dia 6 do 1... O animal começa e já... Vamos aí, dia 6, minha gente. A linda e bela Sexta-feira. E nós estamos por cá, acelerando o carro. Só por te desagradecer a Deus pela saúde. Pela paz, né? Espero que todos estejam bem também. Todo mundo está participando hoje. Só por te desagradecer a Deus, né, minha gente? Um abraço aí para os novos inscritos, para os inscritos antigos. Todos vocês que nos acompanham aí, que curtem nossos vídeos. Sempre comentando aí, nossos amigos. Um abraço para todos vocês, viu, minha gente? Mais uma vez, a lista de... De abraços e perguntas. Não consegui achar ainda. Dona Ana Júlia. Pegou e eu não sei o que ela fez. E eu vou tentar procurar mais uma vez, né? Senão eu vou ter que rever os comentários ali para eu poder... Responder, né? A dificuldade é grande pela internet, né, gente? A dificuldade é grande, grande, grande. De ontem para hoje mesmo, Ficamos offline. Rapaz. Oi. Will, will. Will, will. Will, will. Will, will, ela. É, will, will. Olha o cocô lá. Boa bola, bola. Ele já falou aqui, eu mudei o portador. Papai, rapaz. Rapaz, vai ver a bola, cocô, vou bola e bola. E é, papai. Então, a internet é complicada, né, gente? A gente ter acesso à internet. Tem lugares, né? Ontem mesmo estava ali no cliente ali para descarregar. E nada de internet, viu? Até para mandar para a empresa. Tirou, mãe? Tirei. Até para mandar a foto do CTE para a empresa foi de novela, viu? Porque não tem internet. Eu não sei como é isso, né? E a gente pede na internet e ninguém fornece. Nem por precisão, né? Tinha lá um Wi-Fi para fazer login, mas... É mais fácil você entrar na Polícia Federal e fazer um login no Wi-Fi da empresa. Tanto de coisa que pede. Eu acho que é a Interpol que faz aqui, tá? Não tem condição. Número de CPF, e-mail. Oxe, para que isso? O meu cara vai ter acesso ao Wi-Fi. Mas, enfim. Não consegui postar um vídeo ontem, na quinta-feira. Quinta-feira dia 5. Não sei postar de um vídeo. Por conta disso, né, minha gente? Ficar na internet, que é difícil. Mas vai dar certo. No nome de Jesus, já deu certo. E acontece, de vez em quando acontece. Tentei faltar um vídeo, um dia. Mas depois a gente já volta as atividades. Hoje nós postamos vídeos, se Deus quiser. Vocês vão acompanhando aí. Né, papai? Né. Parafuso que se quebrou da roda. Papai. Olha a graça. Vermelha. 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 Azul. Azul, velha. Então, é uma dificuldade legando para a internet. Mas vai dar certo. Já deu certo, né? E... O que eu queria falar? Aí a gente estava no Recife, carregamos para a instância. Descarregamos na instância. E agora o monitoramento já passou. A mensagem para a gente carregar. Carregar não, né? Não sei se vou carregar. Mas certeza que sim, né? Não vou ficar parado. Vamos para a Feira de Santana, para a filial. E Deus quiser, em nome de Jesus, vai ter uma carrega lá para me carregar para nós ir. Para nós ir em casa, né, meu amor? Vai sim. Para a gente descer. Rapaz. Oi. Natal. Natal? Natal não. Vai ter uma carreguinha para a gente ir lá para o Rio Grande. Para a nossa residência. Castelo Encantado. Ainda estou morando no Rio Grande do Sul, minha gente. Não sei até quando, mas estou morando lá ainda. Vamos ver aí o que Deus prepara para a gente, né? Mas por enquanto nós estamos morando no Rio Grande aí. Então, já está com um dia que nós não vamos lá e eu preciso resolver umas questões. E agora vai dar certo, não é Jesus? Eu ir em casa. Resolvo o que tem que resolver. E aí depois nós voltamos para a estrada de novo e voltamos com tudo. Passar uma temporada boa aí. Passar. Não pode parar, né? Não pode parar. Resolva as coisas e depois levanta a pastrada de novo. Né? Correr atrás dos objetivos. Sonhos e planos. No nome de Jesus. Ah, mas você trabalha demais. De noite. Descansa quando? Calma, meu jovem. Tem que... A gente quando sonha, corra atrás de alguma coisa, é assim mesmo. A vida da gente acaba sendo corrida, né? Muita gente às vezes não entende. Acha que a gente ficou egoística, a gente ficou isso, aquilo. Mas não é, minha gente. Tem que é... O tempo passa rápido e... E a vida é corrida. Claro que a gente não pode deixar de... De falar com os amigos, falar com a família. Mas a gente tem que ter foco, né? Tem que ter foco no sonho e correr atrás, né? Não é que a gente esqueceu de ninguém. A gente lembra de todo mundo. Eu lembro de todo mundo. Todo mundo tá no meu coração. Mas eu tô focado em... No que eu quero pra minha vida, né? Mas muitas das vezes a gente fica meio sumido, né? Trabalho de cabeça baixa. Tá? Mas é isso aí. Crítica sempre tem, né? O povo só enxerga defeito. Ninguém enxerga a qualidade, né? Muita gente, né? Nem todos, né? Mas a maioria só enxerga o defeito. Mas é assim mesmo. Vamos seguir a viagem. Perdi até o foco da conversa que eu tava. Porque... Eu começo a conversar uma coisa, daqui a pouco já entro em outra e... E mistura tudo. O balaio. Olha que esse canhão bonito, rapaz. Olha o outro. Extreme line. No caçabão. Quarto eixo. Puxa. Quarto eixo. É o implemento do momento. Vem pra substituir o... O vitrém. Eu acho que hoje em dia ninguém mais compra um vitrém novo não com esse quarto eixo não. Porque... Carrega o mesmo peso. Até mais um pouquinho, parece. E uma carreta só, né? Dá menos... Menos trabalho, né? Menos manutenção, acredito eu. É massa. Você viu um quarto eixo? Muito side também num quarto eixo. Ali ainda eu tava descarregando mesmo. Tinha um monte lá novo. Uma transportadora. que o nome dela é meio complicado. Não vou nem falar. Vou falar o nome errado aqui. Lembra? E aí... Tem um monte de side lá que eles compraram. Side no quarto eixo. Quem vem aqui na... Aqui na Unis aqui, eu acho que... Nem compensa comprar um quarto eixo. Rapaz. Oi. H. Aqui. Porque o quarto eixo é pra carregar peso, né? Pra andar com... O peso no limite. O peso de balança. E aqui a gente sempre anda leve, né? Sempre anda leve. E aí... Tem aqui a Van Der Leer. Mas... Uma feirinha ali. Mas sempre anda com o peso de... 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 Ele anda com 22 mil quilos. 25 no máximo. O maior preço que eu carreguei aqui em cinco meses e pouco foi 30 mil quilos. Só o alimento. E aqui é pra 33, né? 35, eu acho. 35, se eu não me engano. É 33. Não, acho que é 35. Então, eu acho que o país não compensa, não. O quarto eixo. Não anda pesado, né? O quarto eixo é pra peso, pra grandeleiro, pô. Pra sair de que anda pesado. Mas aqui é só o pezinho. Pra desfilar. Passar nas balanças, hein? Joga pra fora. Aí falaram em balança outro dia, uma balança dessas móveis. Tava na pista e aí me jogou pra dentro. Eu tava com... 12 mil quilos. Foi, digo, carreguei lá em Sorocó pra ficar uma barreira. Eu com 12 mil quilos e fui levantado, olha pra onde ele me jogou pra dentro. Aí que eu vou. Fui lá, parceiro lá, fez aí eixo por eixo e não deu nada. É meio sem noção, né? Incende aí, os bombeiros aí apagando. Menino roçando. Eu vou passar desabençoado, mas não vou imprensar ainda ali. Você também já fica aí, meu querido, pra nós não... não se prensar. O carro devemos passar ele, mas ele tava... Terceira faixa estreita, ele não quis... dar muito lado, eu também não vou apertar, não. Tá vazio mesmo, depois nós passamos aí. Tá bom, minha gente? Já passei uma instância, aqui agora é... deixa eu ver o nome dessa cidadezinha. Não sei se é distrito de... se é distrito de distância, ou se já é outra cidade, mas deixa nos comentários aí, se alguém souber. Não sei se é Santa Luzia do Itaim. Itaim aí. Itaim. Itaim. Uma coisa assim. Eu não sei se faz parte de distância, se é distrito. Sei que logo depois de distância, só passa o rio e já tem aqui, ó. Não sei se faz parte de distância. Desculpa aí, minha gente, mas, infelizmente, eu não sei. Ele vai encostar aí, e a bênção depois de passar. Não tem problema. Então é isso aí, meu povo. Foi mais ou menos assim. Vou fazer um resumo. A gente carregou... São Paulo. Venhamos pro Recife. Descarregamos no Recife segunda-feira. Passei uma terça-feira parada. Na quarta-feira a gente carregou... Na quarta-feira carregamos no cabo. Venhamos até a distância. Cheguei na quinta-feira ontem. Descarreguei ontem. E hoje estamos indo pra Feira de Santana. Feira de Santana. Vamos ver qual vai ser os procedimentos. Fazer uma viajada perfeita aí pra nós. Fazer uma viajada aí. Fazer uns vídeos top. E contando a história aí pra vocês. Como eu falei no vídeo anterior, né? Quando a gente carrega a pauta pro sul. Se tiver com uma carga fixa, mesmo certa. A gente vai fazer o vídeo contando a história aí. E aí passou do tempo, né? Desse vídeo. Vamos contar um pouco da sua história. Como é que a gente... Alguns já perguntaram, né? Tem curiosidade. Já perguntou aí nos comentários. Como é que eu cheguei de caminhão, né? E eu tô contando pra vocês a história de superações. A distância já ficou pra trás. Daqui a pouco, Uba Uba. Uba Uba já foi filmada no canal do Baianinho. Vai ficar pra uma próxima ocasião. Bom, meu povo. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E tamo junto, meu povo. Que a gente abençoe cada um de vocês aí. Fiquem todos com Deus. Oi, meu pai. Dá tchau, papai. Tchau. Dá, fiquem com ela, meu irmão. Dá tchau, papai. Tchau. Beijo. Dá um beijo. Eita, que beijão. Tchau, meu gente. Fiquem todos com Deus.